Então, novamente, bom dia, tarde, noite, galera, agora com o YouTube, BS, sei lá, whatever. Mais uma aula aqui, na verdade, a quinta aula de Seneca e as suas frases. Na verdade, não sei, a quinta aula é de letiva, mas se é a quarta ou terceira aula de Seneca e as suas frases, como eu disse já várias vezes, se vocês não mandarem nenhum tipo de mudança de roteiro de aula, eu vou manter esse roteiro mesmo, porque sim, porque sim, porque sim, tá? Tá? Então, bora lá, deixa eu cortar aqui e ver que diabos de frase que eu estava, né? Seneca, Seneca. Vamos ver onde eu tinha parado nas frases de Seneca. Uma grande parte da humanidade sangada é essa que eu já fiz. Vamos ver qual é a próxima. Há uma maneira nobre de ser pobre e quem não a conhece nunca é boa essa, legal. Então, é aqui mais uma frase, eu só compartilho a tela contigo, contigo, com vocês aí. Vai travar tudo, tá? Mas, quem liga, né? Tanto que a voz não traga, tá de boas. Então, eu vou compartilhar a janela, na verdade, eu vou compartilhar a guia, né? Eu vou direto no Seneca. Vocês estão aqui online comigo em Seneca. Eu amplio a tela e a aula começa assim. Mas antes de começar a aula, só para dar umas informações, né? Que é importante. Agora, ela vai ficar aqui na tela do Seneca mesmo já. Eu finalmente descobri que eu tenho acesso. Deixa eu repetir assim, várias aulas, mas eu tô repetindo de novo. Eu tenho acesso à lista de chamada de vocês. Eu descobri que, de fato, tem alunos que... Bom, não sei se estão vendo inteiras as aulas ou não, mas pelo menos ali no sistema tá constando que viram as aulas, então... Constou que viu as aulas pra mim, cara? Perfeito. Tá com presença. Tá com presença, mano? Nesse primeiro bimestre aqui eu não vou avaliar, não vou mandar atividade nenhuma. Pra mim, a presença vai ser a nota, tá? Então, presença, ver o vídeo inteiro, verdinho, tá? Verdinho porque é eletivo. Eletiva não tem nota, eletivo é conceito. Conceito, conceito é carinha vermelha, carinha amarela, carinha verde. Então, vocês aí, meia dúzia, na verdade, um pouco menos, que estão, de fato, vendo as aulas assíncronas, que é assíncrona, quando você vê a gravação no Centro de Mídias, eu descobri e o sistema me mostrou que vocês são registrados. E vocês viram mesmo. Então, se vocês estão... Registra até um minuto. Ah, vi 40 segundos da aula, registra 40 segundos. Ah, não, vi um minuto e meio, registra um minuto e meio. Ah, professor, como é que você vai dar presença? Se eu ver só 10 minutos, você vai dar presença? A aula tem uma hora e meia. Bem, complicado, né? Vamos ver. Bem bolado aí, metade da aula, pelo menos, vai? Então, 50%. Se você viu um vídeo inteiro, que dá cerca de 50 minutos, ou mais ou menos 47 minutos, em média, para considerar os dois vídeos, as duas metades das aulas, eu dou presença. Se for menos que isso, é risco de não dar. Tipo... Digamos que você saiu no meio da aula, né? Menos de 50%, tá? Menos de 50% de tempo do vídeo, do vídeo da aula, não tem presença. Mais de 50% tem. Aí você pode perguntar, professor, então posso dar migué e fazer só metadezinha, assim, de qualquer jeito, e tô com presença? Infelizmente, eu vou permitir. Porque não tem o que eu posso fazer, pelo menos você tentou. Nem que você não... Bem, aí teria que mandar atividades para dizer se você tá vivo ou não, tá morto, não tá prestando atenção, não sei o que lá. Mas, sério, a bagunça é tanta nessa sala de expansão, e de 40 alunos na sala, que é a sala de vocês, que eu não conheço ninguém, então. Não sei seus nomes, não sei seu rosto, não sei ninguém, não sei quem vocês são. Mas, desses 40 peão aí que são a sua sala, esses 40 jovens futuros do Brasil, né? Eu conheço ninguém, e desses ninguém, eu sei que meia dúzia desse ninguém aí vê as aulas. Esse meia dúzia aí vê, pelo menos, espero que veja, mas se não vê do jeito meia nas coxas, também vê, enfim, de um modo de outro, eu não tenho certeza, mas eu não vou cobrar. Não tem como cobrar mesmo. E seguinte, esses meia dúzia vão estar com presença. Tá com presença, tá com carinha verde. Tá com carinha verde, meu Deus, passou, olha que legal. Diploma? Não, não sei. Vai cair no vestibular? Não, não vai. Mas as aulas são úteis para vocês? Sendo bem sincero, espero que sejam, sabe? Eu sou professor e tal, é assim que espero que as frases, a reflexão, as elaborações tenham algum efeito prático na existência de vocês, e não seja apenas uma perda de tempo, se vocês verem, né? Se vocês não verem, nem é perda de tempo que vocês nem viram, mas caso vocês chegarem a assistir, espero que de fato desperte alguma curiosidade filosófica, uma elaboração crítica, uma análise mais minuciosa e profunda sobre as palavras, sobre os contextos da existência que as palavras representam. Claro, vocês não são grandes filósofos, eu também não sou, mas se você quiser seguir o caminho do grande pensamento, do pensamento profundo sobre a densidade da realidade, eu acho que parte disso implica em você enfrentar conceitos e enfrentar, de peito aberto mesmo, as dificuldades e as provocações que palavras oferecem para você. qualquer uma delas, se você ver qualquer aula aqui de Sêneca, da filosofia das palavras, você vai ver que eu estou enfrentando elas de peito aberto, esforçando para tentar elaborar uma teoria, logicamente que é uma teoria que serve como gasolina, como combustível, para uma possível prática. E qual é a prática, professor? A prática é observar o mundo, me responsabilizar sobre o mundo e agir eticamente, ou construtivamente, ou com consciência, com densidade nas minhas ações, nas minhas tomadas de decisões, com sabedoria, com compreensão, com existência, o máximo possível de humana, equilibrada e digna, construindo o mundo. Pensadores constroem o mundo, eles influenciam vocês. Se você pensa, ah, professor, eu não sou influenciado por nenhum pensador, nunca li nenhum filósofo na minha vida. Filho, amigo, se você leu a Bíblia, ou se você segue a Bíblia, se você está seguindo uma série de TV, se você está aprendendo matemática, você está aprendendo filosofia, é aprendendo a seguir alguém. Quer você tenha uma grande e profunda reflexão sobre isso, quer você seja apenas um entusiasta, utilitário, usuário, da ciência que te circunda. Se você está utilizando agora um computador ou um celular, você está utilizando a cultura humana. Quer você consiga ou não fazer um celular sozinho, ou fazer um computador sozinho, construir um equipamento sozinho. Filosoficamente, conceitualmente, sim, você pode criticar e criar toda uma teoria social do consumo, da produção, do círculo de valores. Por quê? Porque você pode, como pensador humano, direcionar os valores dentro de uma sociedade complexa. E nisso, quando você direciona os valores de uma sociedade complexa, em parte, você constrói a própria significado, o próprio entendimento do mundo. Quando você constrói o próprio entendimento do mundo, o que você fez? Mas você aprofundou a realidade. E sim, você está incentivando, está influenciando, está construindo o que você entende por sociedade-civilização. E sim, você está numa civilização, numa sociedade, que pessoas como Sêneca, como Confúcio, como Nietzsche, como inúmeros outros pensadores, que você só conhece o nome, às vezes conhece também, tá? Ou como aquele cara que, por exemplo, fez um grande filme que você gosta, um filme que você mais ama na sua vida. que foi feito por um diretor. Esse diretor, por acaso, leu algum livro. Esse diretor, por acaso, pertencia a uma cultura. Ele curtia certos filmes, certas séries, certas literaturas. Ou seja, ele te influenciou e ele foi influenciado. Você é influenciado por tabela pela influência que o diretor, que você gosta, o filme que você viu, que você gostou. Você é influenciado por tabela pelas influências desse diretor. Você é herdeiro, quer você saiba, quer não, de um círculo de transmissão cultural, de um círculo de transmissão, uma corrente de transmissão de valores humanos, culturais, artísticos, estéticos, intelectuais, científicos. Sim, você é usuário e sim, você é consequência de tudo isso. Então, sim, você pode pegar essa frase, pegar essa aula, observar o mundo, mesmo que você seja, sei lá, um frentista num posto, um repositor de mercadorias no supermercado, ou um cara que trabalha, sei lá, como jogador de futebol. Não importa a sua profissão, você pode ter uma profissão refletida, aprofundada criticamente, embasada, otimizada. Você pode ser um bom jogador de futebol ao teorizar sobre os modos de comportamento dos jogadores no campo. Você pode ser um bom frentista ao teorizar sobre a sua própria gerência do seu área de atuação ali, que no caso é um posto de gasolina. Sim, você pode otimizar o seu serviço, pode otimizar o seu comportamento, a sua gentileza. Pode, quem sabe, até ganhar gorjetas a mais e ser o cara que mais ganha gorjeta no posto de gasolina ao ponto de você conseguir tirar uma renda extra. Entendeu? O ponto é como você utiliza a sua existência para otimizar as suas vantagens na existência. Se você só faz o ABC, se você só come o arroz com feijão, se você só faz o beabá, você não sai muito na vantagem, digamos, estratégica frente a outros seres equivalentes a você. se você não tem vantagem estratégica, meu filho, e vou pôr isso em um campo que você vai entender. Como é que você conquista a pessoa que você gosta tendo vantagem estratégica? Como é que você tem vantagem estratégica para conquistar a pessoa que você gosta? N motivos. Você tem que entender a pessoa, se ela é ou não interesseira, se ela é ou não o campo de atração estética dela. Quais as cantadas? Quais os presentes? Quais a interação? Vai ver que ela não gosta de presente, vai ver que ela é tipo assim, ah, você me dá coisa e você é mesquinho. Você quer me comprar com o seu dinheiro. Entendendo a pessoa, você consegue calibrar a sua circunstância de ação para conquistar, estar ao lado e quem sabe conquistar o que todo homenzinho com 14, 15 anos quer e ninguém fala que é transar. Entendeu? E vocês aqui no segundo ano, alguns já, alguns não, o ponto é descobrir a vida afetiva sexual. sim. Tudo isso por quê? Porque você analisa palavras, analisa contextos, analisa pessoas e pessoas fazem o que na existência? Usam palavras e contextos e existência para se manifestar existindo. Se você consegue controlar uma boa prosa com uma pessoa, atingir os lados, os pontos onde ela se interessa, onde ela tem, de fato, apego, cativar o indivíduo, fazê-lo gostar de você ou querer que a sua presença tenha algum valor prático na vida dela, você consegue estar ao lado da pessoa que você quer. Seja apenas um querer carnal ou um querer de relacionamento. Mas tudo isso também exige habilidade. E vocês, adolescentes que flertam com todo mundo de qualquer jeito, quando vocês forem mais habilidosos, vocês vão flertar melhor. Se você tem coragem e flerta melhor, você conquista, assim, tudo o que você deseja seja em relação à afetividade sexual. Existem pessoas no cinema, nas séries, que são assim. Vocês conhecem esse tipo de estereotipo. Então, o ponto é, sim, vida é compreensão de palavras, compreensão de condutas, sentimentos e de realidades. E tudo isso garante o quê? Êxito nos seus desejos, nas suas ambições. E vocês têm desejos e ambições que eu sei. Todos temos. Seja menina, seja menina, seja criança, seja velho, todos temos. Somos seres humanos sobrevivendo e desejando se manter vivos, manter na sobrevivência. E nisso, com dignidades e ganâncias, com dignidades e desejos, buscando estabilidades e, às vezes, até mesmo controle, às vezes, até mesmo chefia e poder. Poder é o quê? Ser chefe. Poder é ter liberdade para mandar nos outros. Se você quer mandar em alguém, se você quer que alguém seja submisso a você, você precisa de poder. você precisa de poder, você precisa de compreensão do sistema. Compreensão do sistema é o quê, novamente? Pensamento criético, pensamento criativo, pensamento aprofundado, é lidar com a matéria que eu estou dando para vocês agora também. Isso é instrumento, é como se eu estivesse dando uma ferramenta para vocês. O que vocês fazem com a ferramenta é a escolha de vocês. Eu não tenho nada a dizer sobre a utilização da ferramenta que vocês escolhem utilizar. Eu tenho apenas a dizer que eu estou aqui sendo um professor oferecendo instrumentos que é o conhecimento para que vocês exijam ou não. Manifestem esse conhecimento e utilizem ele como vocês bem entenderem. Seja corrupto ou seja gentil. Seja digno ou seja indigno. Vocês escolhem. Vocês que definem a sua própria realidade. E não vem com essa de que todo mundo é bonzinho não. Tem gente que é realmente tranqueira e faz parte. E se você não quer ser passado por alguém que tem essas ferramentas passando para trás, né? Manipulado, controlado, ser o serviçal, ser o empregado de uma pessoa que domina essas ferramentas, o ideal é você dominar também. Porque se você domina, você é uma pessoa que contribui. Se você contribui, você pode ser um aliado e não apenas um serviçal, não um soldado raso. Isso é o central. Você torna um sócio. Sócio, um igual. E você tem o quê? Mais poder. Mais dignidade. Mais liberdade. Você tem um bom carro, uma boa casa, uma boa família. Felicidade imaterial, felicidade egoísta. E uma vida próspera no sentido capitalista contemporâneo, né? Porque a gente vive numa realidade completamente tosca. Mas dá para você usar tudo que eu ensino aqui para onde você bem entender. Você pode ser o melhor revolucionário ou você pode ser o melhor ditador. Ambos, se eles dominarem esse tipo de compreensão sistemática sobre o mundo e as palavras, simplesmente nem tem que compreender. E eu uso. Como é que eu uso isso aqui? Eu sou professor, eu sou filósofo, eu só uso para teoria. Eu não sou ganancioso. Se você for ganancioso e manipulador e fizer um curso intensivo vivenciando a minha, o meu modo de pensar, o meu modo de enxergar a realidade, o meu modo de prever e de entender a realidade, sim, você ganha habilidades que eu não utilizo, que eu não sei nem se você tem capacidade para utilizar, de ser um lazarento na sociedade, alguém que se dá bem, alguém que ganha oportunidades porque consegue com carisma ou convencer, carisma é utilizar a sua lábia e seu conhecimento para convencer as pessoas, convencer as pessoas é ter oportunidades, ter oportunidades, efetivar bons resultados nas oportunidades, ser uma pessoa competente é obter lucros, obter lucros é obter vantagens, vantagem é poder, poder é felicidade, quer queira, quer não, beleza? Então tem tudo esse sistema, então sim, vocês que ouvem isso aqui, os três, quatro pessoas, não sei qual índole, qual direção que vocês querem para o mundo ou para vocês mesmos, mas se vocês quisessem, ensinassem a vocês a fundo como entender a realidade, vocês percebem que eu consigo fazer isso através das palavras, eu poderia, entendeu? eu tenho essa característica, essa força de entendimento de mundo, essa talvez competência, essa habilidade para lidar com a abstração, o conhecimento e também com a prática da abstração e do conhecimento na realidade, na transformação da realidade. Então essa foi uma grande e longa introdução, também um pouco de modo de encher linguiça, porque eu gosto de encher linguiça, vocês sabem disso, aplicando para vocês aqui, esse começo de aula, agora tem mais de 30 minutos de aula, vamos para a frase de fato, está aqui na Seneca. A frase da vez, do dia, pelo menos da primeira aula, é a seguinte, há uma maneira nobre de ser pobre, há uma maneira nobre de ser pobre e quem não a conhece nunca será rico. A frase é muito potente, é muito legal. existe uma maneira, um modo, uma ação operante, um comportamento, uma definição, um modo como você se encaixa e se estabelece como agente, agente no sentido de agir, de transformar, um modo muito pontual, muito específico de efetivar a sua ambição. Qual é a sua ambição nesse momento da frase? A nobritude, a nobreza. E o que diabos é um nobre? é a pergunta. Um nobre clássico, entendido medieval, na Idade Média Medieval, na Idade das Trevas, entre aspas, a Idade mais entendida como monarquia. O nobre é aquela pessoa que tem um status social elevadíssimo. Ou ele é um duque, ou ele é um visconde, ou ele é um, sei lá, um barão, ou, por vezes, um rei, por outras vezes, algum tipo de título de nobreza, como eu falei em alguns títulos agora, como barão, visconde, conde, são vários títulos de nobreza. O que é um título de nobreza? É uma pessoa na sociedade que pertence a uma família, e essa família em específico, ela tem poder econômico e poder financeiro. Econômico e financeiro é a mesma coisa, falei bosta. Poder econômico e poder de status social. Poder econômico compra o quê? Compra terras, compra funcionários, compra cabeças de gado, compra alimento, compra castelo, compra exército, compra poder em geral. O dinheiro é entendido como a posse sobre o território. O nobre tem a posse do território. Se ele tem um território, esse território é utilizado para fazer o quê? Garantir a sobrevivência do nobre. Pode existir um nobre decadente num território em frangalhos, como assim, por exemplo, um reino onde não chove mais. O que acontece com a nobreza ali? Passa fome. Ah, não! Mas a nobreza, o status social mais elevado, ele é o governo e ele faz com que exista ali uma infraestrutura de irrigação pegando a água de um rio distante e trazendo essa água para irrigar a plantação do seu reino. Um nobre é o quê? Um nobre tem a responsabilidade de governança. Um plebeu não governa. Um militar não governa. O clero em si não deveria governar. Quem governa, quem é o responsável pela dignidade dos aldeãos, da plebe, é o nobre. O nobre é como se fosse de fato o presidente. Mas qual nobre tu me referindo, professor? Qualquer nobre que seja dono de alguma coisa. Se você é um visconde, você tem empregados. Quem está acima de você são outras categorias pessoas de nobre da corte, incluindo o rei. Essas são as pessoas que estão acima de você. Pessoas mais ricas ou pessoas com talvez mais recursos. Que é riqueza, para não comer bola de novo. Então, geralmente pessoas que têm status mais elevado. Pode ser que você seja inferior a uma pessoa que seja muito benquista pelo rei. Quem é o rei? É o cara mais poderoso. Se o rei que é o cara mais poderoso, pega, por exemplo, o nobre mais mais porcaria. O nobre mais pobre da realeza ali da corte. Esse nobre mais pobre é o melhor amigo do rei. Mesmo ele tendo menos terra, sendo menos rico. Quem é o mais poderoso? É o rei. Se a pessoa mais fraca é a amiga da mais poderosa, ela está mais próxima de ser mais poderosa do que a pessoa que é não tão próxima do rei. Ou seja, tem hierarquia através de relações sociais. Por isso que toda corte é uma bela de uma hipocrisia. é uma bela de uma situação de puxa-saquismo. É um status ali de relações estritamente venenosas, intriga, traição, inveja, angústia. Tem todos os tipos de sentimentos negativos dentro de uma corte. Por quê? Porque tem uma guerra de poder. Quem é o mais poderoso novamente? O rei. Quem tenta tomar o trono do rei? Os burocratas, os nobres. Talvez de vez em quando e acontece, os militares. Quem são os militares? É o braço armado. O militar pode tomar o poder, mesmo sem ser o nobre? Pode. É chamado de ditadura militar. Ditadura militar ou também, que nem aconteceu no Japão, que nem o Shogun assumiu o reino, Shogunato, é um império de domínio do Daimyo. O Daimyo no sentido de Shogun, Daimyo, governante militar. É o governante que ele controla tanto o poder das terras, ser dono do território, quanto o poder da hegemonia da violência. Existe exército em nobreza? Existe. O que é o exército? O exército é aquele que faz o quê? A proteção da fronteira, a manutenção dos recursos e vive em guerra. Idade Média vive em guerra. A nobreza é o status mais alto e elevado do rico. Se você pensa assim, na sociedade contemporânea, professor, mesmo não tendo mais nobreza no sentido mais medieval, reis, né? Reis ainda tem, né? Tipo, a rainha da Inglaterra, um reizinho na Europa ali, outro aqui. São reis que não têm poder, eles apenas reinam, não governam. Quem governa é o primeiro-ministro, quem governa é o presidente. O rei, ele está ali como uma figura emblemática de um status de família, uma tradição de família. Tem inúmeros reis na Europa. Nenhum deles tem um grande poder. E não tem mais controle sobre a plebe. Não tem aquele engessamento de pirâmide onde a plebe, o clero e a monarquia, no caso, os nobres, né? Não é mais esse estamento de pirâmide. E você me pergunta, e de onde vem o poder? O poder vem do domínio da força. E a força está onde? Na nobreza, está no sangue, está na família e está no governo sobre a terra. E também naqueles privilégios, religiosos, de o rei ser o enviado divino sobre a... como se ele tivesse a permissão de Deus para governar os homens. Ele é como se fosse o representante divino, entre aspas. Tem muito disso em monarquia. O rei ser o representante da divindade. E o clero? O que é o clero? O clero controla a mitologia, controla os ritos, controla a religião. Tem um status elevado? Tem um status elevadíssimo. Tem algum tipo de governo que é feito por padres, pelo clero e não pela monarquia? De vez em quando. um clero vê que o rei não aderiu à religião dele, não é adequado de acordo com as tretas de terra e política porque o clero tem terra também, o clero é um burguês, é uma nobreza religiosa, pode ser assim. Essa nobreza religiosa, ela pode muitas vezes entrar em atrito com a monarquia. E quando entra em atrito com a monarquia, ela pode convencer os generais ou comprar mercenários, usar o dinheiro dos fiéis, fazer os fiéis fazer uma rebelião contra o reino, tombar a monarquia e tomar o poder. Pode ter um rei padre? Pode. Não tem nada que impeça de você ter um Vaticano, onde quem reina é o papa. Ou mesmo que o rei possa aglutinar os dois poderes, como aconteceu na Inglaterra na igreja anglicana, onde o rei abdicou da religião e tomou o poder da igreja para si. Ele era tanto, digamos, o pontífice quanto o próprio rei. Ele aglutinou os dois poderes, do clero e da monarquia. Ou pode ter o contrário também, o clero aglutinar o poder do clero e da monarquia. Normalmente, o clero não faz isso. Ele é mais passivo, ele se mantém na sua tarefa de conduta moral na sociedade, conduta religiosa de templo, de coleta financeira, de esmero da tradição. E o que acontecesse com o clero também é que o clero se torna o braço intelectual do reino. Porque o clero é um braço estudioso. Ele traduz textos, ele propaga conhecimento, ele cria bibliotecas, ele registra história e fatos. Ele é o grande armazenador de informação na Idade Média. Então, a nobreza, ela faz a parte mais de governo. O clero faz a parte de administração cultural. E os plebeus fazem a parte de gerência de bens, bens materiais. É os caras que fazem a manufatura, são os artesãos. É o cara que faz o sapato, é o cara que faz a mesa, é o cara que faz o castelo, é o cara que faz o duto para irrigação das águas da cidade e constrói os esgotos, é o cara que planta as hortas, que colhe as hortas, que oferece para o clero e para o rei uma grande porcentagem da colheita e não enriquece. E quem é o burguês, professor? Quem é o burguês nesse campo de disputa da Idade Média? O burguês é a plebe que por acaso não apenas cedeu parte da sua riqueza para o rei ou para o clero, mas que acumulou. E quando acumulou, acumulou muito. E quando acumulou, acumulou muito mesmo. Pode ter título de nobreza? Pode ter título de nobreza, mas se tiver título de nobreza não é mais plebe, é nobre. É como se um plebeu ascendesse a uma família ou sua família se tornasse de fato uma família governante. Mas normalmente um plebeu que acende financeiramente como por exemplo um grande vendedor de manufatura têxtil de produto de roupa. O cara conseguiu vender e fazer comércio com vários países pelas rotas comerciais. Ele fez tanto, tanto comércio, ele vendeu tanta, tanta roupa que ele conseguiu... Lógico, ele também comprou outras coisas, mas ele fez tanto lucro que ele ganhou poder. Poder o que? Financeiro. O que acontece com a nobreza quando ela ganha poder financeiro? Ela compra... Com a nobreza não, quando a burguesia ganha poder financeiro. Ela mimetiza a nobreza. O que é mimetizar a nobreza, professor? Lembra dos grandes artistas do século da luz ali de 1600, 1700? São artistas que trabalhavam para burgueses. Burgueses que contratavam os artistas porque tinham muito dinheiro para pintar quadros, para registrar momentos muito específicos. A própria burguesia se aproximava da nobreza do governo e influenciava o governo com o dinheiro que eles tinham. Ou seja, comprava e cooptava os governantes para os interesses particulares do mercado, dos comerciantes. E o comércio foi crescendo cada vez mais ao ponto onde o comércio não precisava mais prestar contas para a nobreza. Quando o comércio não precisava mais prestar contas para a nobreza, o que ele fez? Ele se tornou o revolucionário, a Revolução Francesa ou a Revolução sei lá o quê. Ele derrubou a nobreza, comprou o exército, comprou o clero e se tornou os novos governantes por um regime chamado democrático, oligárquico. Oligárquico é o que? Elite financeira, elite burguesa, tomando o controle do país para defender seus próprios interesses sem mediação. Quem era o mediador antes? O rei, clero. Diminui o poder da igreja, diminui o poder monárquico. O poder monárquico tende a cair e colapsar. O poder da igreja mais ou menos, porque não tanto. O poder da igreja é o poder da cultura. A igreja não é tão belicista, ela não afunila tanto o poder, pode dizer assim. Ela está ali como a gerência da cultura, a gerência dos ritos. E até é útil para um burguês estar ao lado da igreja porque a igreja faz o quê? Controlar a mente e o povo. Se a igreja é aquilo que propaga o certo e a verdade, ela pode fazer o quê? Manipular a plebe, manipular a coletividade. E um burguês com a coletividade sendo manipulada, consegue fazer o quê? Angariar reforço e vantagem, angariar partidários. Isso é o que acontece quando um cara rico, patrono da revolução, domina e governa. E o que um patrono da revolução faz? Ele cria vários mecanismos políticos para conseguir, em parte, criar uma democracia e, em parte, uma democracia tendenciosa. Sempre tendenciosa, porque ela sempre está dando conta dos interesses do comércio, dando os interesses da troca de dinheiro, da troca de fluxo de riquezas. Isso é o quê? É a Idade Média e a queda da Idade Média para a Idade das Revoluções, que é a Idade da Democracia, a Idade dos Estados Livres, a Idade da Quebra, da Pirâmide Monarquia, claro, plebeu, e a Ascensão da Flexibilidade através do trabalho da Meritocracia, a Ascensão Burguesa. E tem outros dilemas, outras pirâmides, outras complexidades. Encaixa onde isso na frase? Por que você tem uma aula de História aqui, de Medievalismo, em vez de dar uma aula sobre a frase para o senhor? Porque eu engatei e acabei indo em frente. Foi mal aí. Foi sem querer. Mas, enfim, há uma maneira nobre. Entenderam o que é um nobre? Deu para pegar bem o que é um nobre? A posição de nobreza, a posição de governante? Esse nobre, essa posição de efetivar uma ação, de estar além. Um nobre é aquele que está próximo de Deus. Um nobre é aquele que é o supra-sumo de valor. É o cara mais digno em existir. Um plebeu é só um plebeu. Um clero é interessante também em religião, mas o nobre é o cara que tem sangue real, sangue de realeza. É o cara que tem o poder divino ou a benção divina para ser rico, para ser governante. Essa figura tem uma maneira muito legal, uma maneira muito legal de acordo com o Sêneca. O Sêneca é antigão, ele não viveu bem na monarquia, mas ele viveu com governantes nobres, com pessoas de grandes valores de caráter. Nobreza também é valor de caráter, um valor de corretude, um valor de gentileza, um valor de... Não é só nobre no sentido corrupto, é nobre no sentido de positivo. Nobre, eu sou uma nobre pessoa, uma nobre alma, uma pessoa elevada, uma pessoa com grande compreensão da realidade, uma pessoa poderosa, mas ao mesmo tempo muito construtiva, pode dizer assim. Há uma maneira nobre, uma maneira nobre, uma ação nobre. Você não é nobre, você exerce uma ação nobre, você copia a efetividade da ação nobre. Um nobre jeito de ser o quê? Pobre. Pobre. O que é ser pobre? Todo mundo sabe que você é pobre. Pobre é ser o ponto mais baixo da hierarquia. Pobre é ser o ponto mais submisso, subalterno da hierarquia. É a pessoa menos poderosa, que não tem poder financeiro, que não tem poder intelectual, que não tem poder cultural, que é simples, humilde. Pobre materialmente ou pobre intelectualmente ou pobre emocionalmente, não sei qual a definição de pobre que o Sêneca está debatendo aqui, mas é uma maneira muito correta, muito alta, muito elevada, muito digna, muito poderosa, supra sumo do comportamento da resiliência. Um modo muito nobre de ser pobre. Um nobre, muito nobre de ser o quê? Inferior. Inferior ao quê? As outras pessoas que estão, têm mais poder na sociedade. Poder financeiro, poder de dignidade e liberdade. Poder de existência. Então, há uma maneira muito, muito particular de ser o quê? Pobre com orgulho, pobre com dignidade, pobre com caráter. Isso é a frase do Sêneca. Existe um modo correto de ser pobre. Não é um pobre tosco, não é um pobre desesperado, agoniado, fragilizado. É um pobre empoderado. Empoderado. O que é um pobre empoderado? Um revolucionário. Vou dar um exemplo para vocês de um pobre empoderado. Dois, na verdade. Jesus e Buda. Pobres são nobres. Nobres de caráter. Nobres de proximidade e de invindade. Nobres de sangue? Não, nobres de sangue não necessariamente, embora Buda tenha um pouco de sangue também. Sangue no sentido de governança, é o sangue de uma elite, de um segmento da elite indiana. Mas, enfim, a nobreza de um pobre é a sua estrutura, estrutura em vida. As suas ações e consequências em vida. E quem não a conhece nunca será rico. Essa é genial. Por quê? Há uma maneira nobre de ser pobre. Há uma maneira nobre de não possuir coisas. só quem conhece a nobreza, a humildade, a dignidade de comportamento, de percepção e de aplicação da sua existência no mundo, só aquele que está de fato sincronizado com a justiça no mundo, mesmo sendo pobre. Só esse indivíduo que conhece isso pode se tornar o quê? Rico. Rico em que sentido? O oposto da pobreza. O indivíduo pleno, o indivíduo satisfeito, que não passa nenhuma necessidade. Quem não conhece essa nobreza na pobreza nunca será rico. Não importa se você tem aqui um castelo, se você é dono da Alemanha, se você é dono da Europa, se você é um grande imperador. se você não conhece a nobreza da pobreza ou é um pobre nobre, ou seja, é alguém humilde, mesmo que você tenha de fato a Inglaterra ou a Europa inteira sobre a sua mão, sobre a sua posse, ainda assim, você só vai ser rico de verdade. Você vai ser rico de verdade, de verdade mesmo, uma pessoa elevada, próxima à divindade, se você conhecer o desapego. Se você conhecer o quê? A não-alienação através do poder. O poder da riqueza te aliena, mas você tem que se manter uma alma, uma índole, um caráter empobrecido. Empobrecido no sentido desapegado, de não egoísta, de não arrogante. essa pessoa, esse ideal, esse indivíduo ideal que é pobre de maneira nobre, de maneira extremamente positiva, ele é o único que pode conhecer o que é ser rico. Quem não conhece essa maneira nobre de ser pobre nunca será rico. Eu também tenho outra interpretação. Você pode pensar assim como Jesus e como Buda. Eram pessoas pobres ou ricas? De acordo com a frase, eles eram riquíssimos. Riquíssimos em quê? Em nobreza, em caráter, em existência. A pobreza material não implica que você é pobre de verdade. Ela só implica uma coisa muito pontual, que você não tem apego aos recursos, que você não é dependente das circunstâncias materiais do mundo. Você é rico em existência, você é rico em coração, em gentileza. Você é rico em humanidade. E você só pode ser rico se você for o quê? Nobre em pobreza, em consideração do outro, em compartilhar com o outro, em construir coletivamente a existência. Essa é a moral da frase. Você quer ser um verdadeiro rico, um verdadeiro um verdadeiro humano, pode dizer a palavra, humano, o máximo humano possível. Só tem uma maneira de você ser humano. É ser pobre. Pobre no sentido não de querer passar necessidade. Pobre no sentido de não ter vínculos destrutivos ou egóicos ou controladores. é você não exercer a função de rei. Ou, se você tiver que exercer a função de um rei, exercer a função de um rei sem o status de rei. Andar ao lado do povo e não acima do povo. Se alimentar junto ao povo na mesma mesa que o povo. Quando você está numa guerra ou num governo, você está liderando e não ao longe, ao longe, submetendo os outros às suas regras e ordens. Então, tem tudo isso. Aquele que conhece a riqueza exerce a riqueza é uma pessoa rica em alma e pobre em matéria. Pobre em matéria. Desapegado às circunstâncias superficiais. Superficiais é o quê? É um simples esmero por coisas que não têm valor. Sim, é humano. Não têm valor social. Têm valor apenas para o indivíduo. Valores apenas para a autorreferência de ego. Para a autorreferência de estabilidade, digamos, cultural. Pode dizer assim. Pessoas medíocres, medianas, que não conseguem ser construtoras de uma realidade que abarque a todos, inclusiva. Um nobre arrogante, egoísta e exclusivo que abandona as pessoas está abandonando os seus súditos. Ou mesmo que ele não tenha poder, que ele seja uma pessoa normal, tipo assim, um fazendeiro. Se ele é um fazendeiro arrogante, medíocre, mas que ele tenha até algum êxito na fazenda dele, ele não é rico. Ele é uma pessoa nojenta, uma pessoa degradada, uma pessoa destruída, uma pessoa inferior, nesse sentido. Ele só seria rico se ele, além de tiver as possas materiais, no caso, ele pode também ser rico apenas na sua existência, como eu falei, na existência do coração. Mas ele só seria rico de fato, materialmente falando, se ele tivesse ainda uma estrutura psicológica para gerir a sua riqueza sem ficar apegado à riqueza. Entendendo a riqueza como uma oportunidade para engrandecer a vida alheia, não para engrandecer a sua vida. Há uma metáfora bonita, porque você pode pegar exemplos materiais na sociedade atual. Quem você conhece que age de maneira nobre, que por mais que tenha dinheiro, de fato, dinheiro material mesmo, ele seja uma pessoa humilde e pobre na prática, que seu dinheiro seja apenas um instrumento de construção da realidade. Pode ser o seu patrão, pode ser uma pessoa que você conhece, como por exemplo, família, amigos, pode ser um exemplo mediático, alguém que você conhece e acha interessante como artista. Pode ser. A pergunta é, será que a pessoa realmente é gentil que faz de fato uma transferência de vida e dignidade para as pessoas ao redor? Ou ela é fingida? Ela é uma nobre hipócrita? É a nobreza hipócrita também. É um nobre hipócrita. É um fingidor. Ele finge que é um pobre, ele finge que é humilde, mas a riqueza dele está sempre multiplicando. A riqueza dele não é distribuída. Está sempre protegido e sobre o calor da própria aglutinação de quantidades monetárias ou de propriedades. Então, ele não é em si ético. Ele finge ser ético. Eu conheço inúmeras pessoas que elas tentam ser éticas e fracassam miseravelmente porque, na prática, elas são apenas humanas, frágeis, e elas não se desprendem das suas posses materiais, do seu apego ao controle da sua própria dignidade, e elas acabam ou abandonando ou excluindo ou apenas defendendo a sua realidade e a sua segurança e deixando o outro em segundo, terceiro, quarto, quinto plano. De vez em quando, elas fazem boas ações. Essas boas ações, elas não justificam e não engrandecem ao ponto de torná-las, de fato, pessoas pobres no sentido de não apego e ricas no sentido de propagação da coletivização da riqueza. Elas são muito egoístas nesse sentido aqui. Então, elas são ricas só materialmente, mas como seres humanos, elas são mais pobres do que qualquer outro tipo de pobre. Elas não podem conhecer jamais a riqueza da alma, a riqueza do espírito, a riqueza do comportamento, porque elas estão distantes, mas muito distantes de um comportamento adequado, que seria um comportamento de adequada compreensão e adequado ação na sociedade, ação transformadora na sociedade. Os ricos capitalistas hoje em dia do contemporaneidade, eles não são ricos que têm essa nobreza, eles são completamente alienados. Se você ficar rico, o que você vai ser? Será que você vai ser um alienado também? Ou será que você vai ter uma alma nobre e vai conseguir manter a sua riqueza, mas ao mesmo tempo propagar a riqueza para todas as pessoas ao redor? de fato é efetivando uma gentileza, uma troca e uma elevação do outro, uma coletivização, uma cooperação com o outro, que é a sociedade como um todo, engrandecendo o futuro, engrandecendo o destino coletivo? Ou não, ou você vai ser apenas um acumulador incontrolável, que vai comprar suas coisas, de vez em quando vai ter um jatinho, um iate, três carros, três casas, muitas coisas, muitas posses, joias, quem sabe empregados, que ganham mal, na verdade, pagam um salário de fome, ou seja, como você vai dar dignidade para essas pessoas que dependem de você, que não tem a mesma sorte que você em adquirir ou herdar riquezas? Entendeu a lógica? O ponto é, como você vai se colocar para ser um nobre mesmo, para se empobrecer na nobreza? Elevar a sua nobreza ao se empobrecer no sentido de apego, ter menos apego a essas coisas. e quando você tem menos apego, o que você faz? Engrandece a nobreza, engrandece a nobreza como? Disponibilizando, compartilhando, trazendo as pessoas que estão longe ou distantes ou em carência, mitigando a carência, eliminando a carência delas de consumo, a carência existencial, as carências das mais diversas. Isso é uma pessoa rica, de verdade, rica de verdade. Não é um burguês paliativo, pode dizer assim, apenas faz o necessário. a uma pessoa riquíssima, empoderada. Essa é a metáfora da frase do Sêneca, pelo menos na acordo com a minha interpretação, eu posso ter equivocado. Mas você, se por acaso não conhece a nobreza junto ao desapego, a nobreza junto ao desapego, se você não conhece isso, você nunca será rico de verdade. Nunca será rico. pode ter apenas posses fúteis de objetos, objetos vazios, mas a existência vazia, de acordo com o Sêneca. Então, pessoal, dá um tempo aí que eu escolhi pegar água ou pegar água na cozinha. Então, esse palito é o nosso. é o nosso. Então, estou de volta aqui. Deixa eu ver o tempo de aula que tem ainda. Tem mais cinco minutos para acabar assim. Sem de aula. Cortando aqui a frase, a gente vai já para a próxima. A próxima vai ser na aula que vem, na outra metade. Então, debatemos bastante essa frase interessante de Sêneca. Espero que vocês tenham gostado de ouvir, quem ouviu, quem por acaso tiver ouvido. Quem não ouviu também, tudo bem, não tem problema. E eu estou vendo que tem um aluno online aqui. Deixa eu ver se mandou mensagem. Boa tarde, Gustavo. Tudo bom? Perdão por não ter prestado atenção em você antes. Sinto muito mesmo. Eu estava literalmente concentrado, olhando para a tela que nem um zumbi. Perdão mesmo, tá? Pode mandar sua pergunta aqui, Gustavo. Vou conversar comigo por qualquer coisa. Eu fico à sua disposição. Boa tarde para você. Já respondi isso, né? Pode falar, Gustavo. Pode mandar aí. Perdão mesmo por enrolar muito para você. Aula faz tempo que você está aí. Perdão mesmo não prestar atenção. Não, sobe. Pode fazer qualquer pergunta. Está gravando sim, Gustavo. as aulas estão gravadas aqui, quer dizer, aqui do lado. Se você clicar aqui nos videozinhos, você vai ver que tem os números aqui. A terceira, quarta, segunda, está tudo numerado. Essa aqui é a quinta, tá? Se você não estiver enxergando elas, pode ser um pau no aplicativo. Você está conseguindo enxergar as aulas, Gustavo? No centro de mídias? Nessa videozinha, parece o sinalzinho do YouTube ali do lado. E, rapaz do céu, faz o seguinte, bom, se for uma coisa, bom, da minha perspectiva como professor é que eu estou enxergando. Eu até posso assistir as minhas aulas se eu quiser. Elas estão gravadas aqui. O que eu posso fazer para ti, Gustavo? Eu posso, como eu estou com a liberdade de dar presença para a galera, eu posso te dar presença de acordo com uma atividade simples. Assim, você me responde, tipo, agora você me respondeu. A última aula que eu dei foi a do dia 8 do 3. Essa aqui é do 22 do 2 e é a terceira. A aula 4 é a aula 8 do 3, Gustavo. Então, você pode, por exemplo, agora mesmo você está com presença na aula porque está online agora, né? Se você não está conseguindo ver a aula do dia 8 do 3, teve uma semana que teve um gap, né? Que foi a feriado, se não me engano, carnaval. Se você está aparecendo a do 22, mesmo quando você clica, por exemplo, em aulas assistidas, aulas assistidas também não dá em nada. Minhas aulas e aulas assistidas não dá em nada também. Se só aparecer essa do 22 mesmo, talvez o sistema atualize, tá? Às vezes o sistema pode demorar para atualizar. Mas, de um modo ou de outro, fica tranquilo porque você já me comunicou. Então, eu vou te dar presença, quer queira, quer não, para a aula do dia 20, do dia 20 não, do dia 8 do 3, tá? Relaxa. E também eu posso jogar o link da aula depois, né? Que eu estou demorando para subir no YouTube. Beleza, eu estou demorando muito para subir no YouTube, né? Mas eu estou subindo elas no YouTube também. Tanto é que se você acompanhar o canal lá, você não precisa acompanhar tudo o canal não, é só a parte mais, digamos, de aula mesmo, Que é os vídeos que tem a sigla DC. Por exemplo, hoje, se você ver aqui no canal, deixa eu entrar nele para você, para mandar o link para você, canal no YouTube, é o canal. Se você ver lá e clicar na sigla DC, que eu vou mandar aqui no canal, você vai poder ver que eu estou lançando as aulas, esse é o canal que eu cliquei aqui. É que eu estou gravando as aulas daqui do Centro de Mídias com um programa chamado OBS. Então, ela tem a gravação do próprio Centro de Mídias, tem uma gravação por cima da gravação do Centro de Mídias, que é a minha gravação particular, que é do OBS. Essa gravação particular, que é um backup também, caso der algum problema, eu fiz de propósito mesmo para caso der algum problema que o Centro de Mídias resolver deletar a aula ou dar esses pau que acabou dando mesmo como você acabou de relatar. Então, você tem essa aula também no YouTube. O que você faz para ganhar presença nessa aula do YouTube? Vai lá e dá um oi no vídeo da sua matéria. No caso, aqui estamos falando de 2A e do Sêneca. Então, fala lá, aula do Sêneca do... Pior que não tem as datas lá, né? Do dia 8. Mas, enfim, dá um oi lá que eu vou dar presença para você, de modo de outro, vai. É que eu... Peraí, vai acabar a aula agora? Eu vou para a segunda metade da aula, tá? Então, eu tenho 30 segundos. Então, daqui a pouco a gente não conversa, tá? Eu só vou começar a próxima metade da aula, beleza? Daí a gente vai conversando. Eu vou respondendo e esclarecendo você sobre isso, beleza? Então, eu vou começar a sessão nova aqui. Aula, resenha, não, assinatura do matéria. Letiva 2A, as suas frases da game. Aqui, hoje, horário. Primeiro, webmestre, categoria, eletiva, criativas. E agora, habilidade, habilidade, filologia, filologia, vou dar, identificar diferentes conceitos, estado brasileiro, serviço social, ou colocar esse mesmo. É isso aí. Fone, webcam, tá certo. Então, tô online de novo. Gostei aqui, ficou mó. Então, Gustavo, tô de volta aqui na segunda metade da aula. Seguinte, então, vou compartilhar a tela com você. Na verdade, não. Na verdade, eu uso o link do canal mesmo. Nem precisa escrever nada, só pra você saber onde estão as coisas, né? repositório. Essa aula de dia 8, eu vou... Eu vou dar um nome pra ela. Eu tenho que... Quando eu ponho as aulas no YouTube, eu não tava dando nome, eu tava dando, deixando genérico. Eu vou começar a dar os... Eu vou mexer lá nos nomes, tá? Eu vou mexer nos nomes e vou deixar elas datadas. Você vai saber qual dia foi a aula, tá? Vou pôr todos os dias certinhos. Tipo assim, entrei lá no YouTube, tem uma aula de DC, a sua turma é a 01E. 01 é o quê? Porque você é a primeira turma de eletivas que eu tenho online, de expansão. Nesse caso, expansão de contraturno. Então, 01E é a sua turma. Você vai ter lá o quê? Vai ter lá o vídeo eletiva, CNX suas frases e eu vou pôr lá a data também que ela foi dada à aula. Beleza? Por exemplo, dia 8, algo do gênero. Então, você vai saber. Então, você pode também ver a aula depois. quando vai ser lançada essa aula, aí é o problema. Porque eu lanço muitas aulas e eu tento lançar uma por dia apenas, né? Como dou 6 aulas por semana, se fosse lançar 6 aulas por semana, eu ia ter que lançar mais de um vídeo por dia. Como eu não quero lançar e soterrar muito o canal, eu lanço devagar. Então, não tenha pressa. Você não está com falta de A8. Relaxa. E espera também a atualização do sistema para ver se aparece esse vídeo aí do dia 8 no YouTube. Porque aqui, no YouTube não, no centro de mídias, porque para mim está aparecendo, tá? De fato, está aparecendo até. Aqui já está aparecendo até para mim a primeira metade da aula da quinta aula. Vê aí se para você está aparecendo a primeira metade da aula da quinta aula. Porque para mim já lançou aqui a primeira metade. Eu estou na segunda metade agora, na verdade, né? Ainda não. Então, realmente o sistema demora para subir o vídeo. Sabe por que isso acontece? Porque o sistema está tendo muita utilização. Então, é arriscado de, por exemplo, muitos professores gravarem e para ele subir no, como é que é o nome, no servidor do centro de mídias, que eu não sei qual servidor que eles estão contratando, pode ser que demore um tempo. Então, não se afobe, não tenha pressa, que eu espero que suba de fato a aula da semana do dia 8 do 3. E você fica ali meio que por cima, assim, de olho, tá? Perdão mesmo por essa demora, não é culpa minha, tá? Eu gravei de fato a aula que eu até posso mostrar a tela para você. Vou gravar a tela e mostrar a tela que eu estou mostrando para você. Essa aqui, você está vendo aqui, você está vendo as mensagens, né? Essas mensagens que a gente está conversando. Se eu clicar aqui do lado, você vai ver os vídeos, né? Aí você vai ver que eu não estou mentindo. Aula 4. E aqui é a aula 5, que é a aula de agora. Então, vocês podem ver de primeira mão, é aquela do outro professor, que é a de orientação de estudos. Aula 3 aqui, a aula 2. Você pode ver que para mim está aparecendo. Entende? Até o momento nem cancelaram, nem deletaram a primeira aula ainda. Então, quer dizer que está todas as aulas aqui online. Então, o pessoal que não assistiu ainda da classe pode ver ainda. Como eu falei, aquele esquema, você pode fingir que vê e tal, do jeito meio nas coxas, mas você pode ver aqui que está todas as aulas aqui registradas normal. Então, deve ser uma atualização aí do seu sistema mesmo. Você dá uma procurada aí numa deslogada depois e loga de novo. É, viu? Dá para ver se você vê. Aí, depois você dá uma mexida aí. Vou descompartilhar aqui, senão fica em espelho infinito. Mas, dá uma fuçada aí mais tarde. Não tenha pressa, não. Não se preocupe que está tranquilo, tá? Você não vai levar falta e não vai ter avaliação esse semestre aqui. Esse semestre, não. Esse semestre aqui. Então, está tranquilo. Agora, para os outros colegas de sala, você fala lá como é que funciona o esquema, né? Se tiver algum colega que por acaso esteja com medo de levar falta, fala que as aulas estão aqui no sistema, né? do Centro de Mídias e caso não deu para ver a Ossumil, entre em contato comigo por aqui mesmo ou lá no canal do YouTube com esse link aqui e me manda um oi nos vídeos específicos da turma, que é só a turma 01E. O 01E é a turma de vocês. Mandando um oi lá nos vídeos do Seneca, você já vai estar representando a sua presença também. Ou seja, você pode falar para a galera aí, logicamente que vai ter que dar o nome, né? Para mim saber quem é a pessoa, não é que nem aqui. E no Centro de Mídias ele registra a presença automática no sistema. Se você falar pelo YouTube, tem que registrar por nome. Então você me fala quem você é para eu poder dar a presença manualmente para ti. Então, caso você não puder ver no Centro de Mídias, a prioridade é o Centro de Mídias porque está dentro do sistema. Última instância, YouTube. E por que YouTube é a última instância? Porque o registro é pessoal e eu que sou a autoridade. Como o sistema permitiu que eu visse lá e desse a presença, então eu posso dar balão no sistema e dar a presença mesmo que você não esteja registrado especificamente no Centro de Mídias como a sua presença de ver a aula. Em relação à matéria, você quer caderno para a sua aula? Olha, no momento, Gustavo, é quase impossível eu registrar nota ou algum tipo de manutenção em cadernos. Porque você teria que tirar foto do caderno para mandar para mim porque a gente não está presencial. eu não ia ver presencial no seu caderno. Então, se tiver alguma atividade, faz o seguinte, se eu der alguma atividade, sei lá, uma frase ali para você elaborar uma crítica em cinco linhas, digamos assim, uma frase X de Sêneca ou de alguma outra coisa para você elaborar uma crítica em cinco linhas. Você elabora e manda no arquivo aqui no Centro de Mídias para mim. Porque eu vou lançar a tarefa pelo Centro de Mídias. Que nem acontecia no ano passado quando você tinha que fazer aquelas tarefas estranhas lá, vendo um videozinho e respondendo o questionário. Então, qualquer atividade que eu lançar na matéria vai ser pelo Centro de Mídias, talvez pelo Google Sola de Aulas, que também vai ser em arquivo. Então, eu lanço lá um arquivo para você preencher o nome e alguma coisa relativa à atividade, à descrição da atividade. Então, vai ser registrado no próprio arquivo. Tá tranquilo. Então, vai ser de caderno? Não. Entendeu? Eu dou aula presencial no LERTE. Eu dou aula presencial no LERTE. Só que, como é que funcionam as matérias de expansão? É assim, segundo ano, apenas segundo ano. Tem essa nova dinâmica de matéria de contraturno. Esse contraturno é o quê? O aluno, ele faz a aula normal no seu período, acho que é de manhã. Não, você é à tarde. Não, você é à noite, né? Não, peraí. Você é o segundo ano de manhã. Você estuda de manhã. Porque eu dou aula tarde no LERTE. Você estuda de manhã. Você está lá no segundo A de manhã. As suas aulas normais são a grade de Geografia, História, Filosofia, blá, blá, blá. As aulas que estão de contraturno, como, por exemplo, Letiva, Projeto de Vida, Orientação de Estudos, elas são aulas estritamente online. Estritamente online. Não são presenciais. Eu estou em outra escola, para você ter uma ideia, chamada Salote. A Salote tem duas turmas de Orientação de Estudos lá. Nessas duas turmas, eu não tenho outras aulas presenciais lá. Eu sou do aula online na escola. Eu sou... Aula online no sentido, né? Eu dou aula de casa, como se eu estivesse trabalhando, estou trabalhando no caso, mas eu não estou fisicamente lá. E eu não vou nessa escola faz um mês. Literalmente faz um mês que eu não vou lá. Mas estou dando aula. Aí você me fala, mas você não é pro vagabundir? Se não, é o novo modelo de aula que o governo quis. Não é minha escolha. Eu tenho que dar aula de algum lugar. Eu tentei dar aula da escola já. A escola não tem local para dar aula. Os computadores da internet é instável. Você vai dar aula junto a... Se fosse todos os professores dar aula na mesma horária, tipo, das 12h30 às 4h. Não tem espaço para os professores usarem o notebook conversar com os alunos. Então, é um caos absoluto. A escola não tem estrutura para que os professores deem aula da escola. Tirando outra coisa, que é a rotina de alocação em aula. Por exemplo, eu tenho aqui essas duas aulas com vocês, mas na segunda-feira, por exemplo, eu tenho duas aulas em uma escola e duas aulas seguidas. Tipo assim, acabou as três, começa as três e dois. Em outra escola, eu não teria como se eu estivesse presencialmente me locomover de uma escola para outra. Porque eu estaria dando aula em uma escola online, dentro da escola, daí eu tinha que ir lá, sair da escola, me locomover para outra escola para começar a dar uma outra aula, ministrar lá online também da outra escola, que não faz nenhum sentido. Então, o que faz sentido é? Eu vim para casa, dar aula para uma escola X, aqui, chamada, por exemplo, para o Charlita, aí na escola Y, que eu tenho aula depois do Charlita, logo em seguida, chamado Salote, eu consigo encaixar no cronograma, entende? E a bagunça do contrato, não é isso. Tirando um outro ponto, raramente o aluno pode ter aula, digamos, as duas primeiras da tarde. O que são as duas primeiras da tarde? A aula que começa a uma hora e que vai até a 12h30. Por quê? Porque o aluno saiu da escola a meio-dia e 35h. Se ele saiu da escola a meio-dia e 35h, ele vai fazer o quê? Teleportar para casa? Não vai teleportar para casa para ver a aula a uma hora. Então, as aulas de expansão, elas normalmente começam às 12h30. É isso também. Se as aulas começam às 12h30, você só pode ter cinco aulas válidas à tarde. Que é a aula 3, 4, 5, 6 e 7. Entendeu? E não a 1 e 2. A 1 e 2, que são as duas primeiras aulas, elas são aulas de locomoção. E tirando que tem a educação física no contraturno também, que você faz. Educação física é o quê? Ela vai até quase duas e pouco, né? E no dia da aula de educação física, você vai até às duas horas da tarde, também é complicado porque, novamente, o aluno não pode teletransportar da escola para casa para ver sincronamente a aula. Então, tem isso. E essas dificuldades são paradoxos do sistema novo que eles criaram, que é bugado. Ponto final, é bugado. Então, o que acontece? Acontece que as aulas ficam gravadas para você ver assíncrono. Só que aquele esquema se acumular. E se você ficar sem internet? E se alguma coisa acontecer, seu celular quebrar? Entendeu? Mesmo que tenha aqueles bônus de gratuidade porque o aluno não paga no centro de mídias. As aulas são todas zoadas. Assim, é um sistema muito prematuro. Prematuro mesmo. Muito primordial ainda. Todo zoado. Todo zoado. Então, levando em consideração toda essa bola de neve, todo esse contexto gigante complicadíssimo para aplicar as aulas de expansão de contraturno, implica que eu trabalho de casa. Entendeu? É lógico só isso. Para dizer que, de fato, eu estou aqui e por isso que eu não vejo o caderno, por isso que todas as atividades vão ser online, por isso que eu não conheço você presencialmente. Não posso nem ir presencialmente porque no horário que você está tendo aula de manhã, eu estou trabalhando em outra escola presencialmente. Então, não tenho como dar nem um oi, nem um tchau, nem um conhecer a sala inteira porque eu não posso mesmo. Só se eu for lá num dia combinado, tipo um sábado ou uma sexta-feira num horário específico que eu não trabalhe e que você possa estar na escola de manhã e todo mundo se conheça. É surreal. Literalmente, é o ano inteiro sem eu te conhecer, tirando aqui pelo chat. A lógica é essa. Isso é uma aula de contraturno. E perdão realmente por ter demorado, cara, 40 minutos para falar com você. Eu estava focado na frase. Bem focado mesmo. Mas alguma dúvida nova aí, Gustavo? Qualquer dúvida pode mandar aí, beleza? Aí eu respondo você. Manda daqui, eu vou dar um tempo para você pensar aí. Se não tiver, me dá um feedback e daí eu vou continuar com o Seneca indo para a próxima, né? E lembrando, você pode sugerir temas para as próximas aulas que eu corto Seneca e vou para o tema que você sugerir. Aí depende do debate que você quer debater, né? Eu vou dar uma aula específico para você, se você quiser ver a aula, né? Mas eu vou dar uma aula com o tema que você sugeriu, beleza? Mas se por enquanto você não tiver nenhuma outra sugestão, vai com o Seneca mesmo e espero que esteja sendo útil para você essa jornada nesse filósofo específico que é chamado Seneca, beleza? Então, por enquanto não. Ok? Então, vou continuar, beleza? Então, chegando lá. E quando eu continuar vou acabar emergindo de novo porque eu vou para a tela do YouTube e fico preso lá. Eu acabei ignorando se você falar alguma coisa. Então, já peço perdoa adiantado. Mas eu vou dar umas quebradas para ver aqui se você está dialogando no chat também qualquer coisa. Eu dou umas pausas assim para não fazer esse migué com você de novo, beleza? Então, eu vou lá no vídeo. E compartilhar a tela com você também para você poder ver. Deixa eu compartilhar a tela do Seneca com você. Aqui, compartilhando contigo. E aqui temos... Ah, já está certo? Vou lançar para a segunda, beleza? Não sei qual é. Vamos descobrir coletivamente para ver qual é a segunda frase. A segunda frase, então, dessa aula aqui de Seneca da Filosofia das Palavras é a seguinte, ó. Viva com os homens como se Deus ouvisse. E fale com Deus como se os homens o ouvissem. Frazinha complicada, hein? Essa frazinha é tensa. Vamos ver aqui. Vamos pensar nela. Vamos até ver se... Beleza. Então, vamos chegar na frase mesmo. Viver com os homens como se Deus ouvisse. Aqui temos o ato de estar ao lado da comunidade. Os homens aqui é um termo um pouco machista para o humano? Sim, porque não está pensando no contexto feminino. Então, você pode usar assim, viva como os humanos para não ser hétero centrado, né? Mas é coisa da contemporaneidade e da moral vigente atual. Então, você faz essa meia-culpa para não ser machista. Mas não tem nada de errado em falar viva com os homens assim. Escrito o senso. Mas vamos lá dar uma colher de chá e falar. Viva com os humanos. O que é viver com os humanos? É viver junto às pessoas cooperando e coexistindo. Viver junto. Viver ao lado. Viver em harmonia. Como se Deus ouvisse. Viver é como se Deus estivesse te observando. Então, temos aqui uma figura divina. A figura divina vai se entender como Deus cristão mesmo. Como se Deus cristão, que é a onipotência, que é a onipresença, que é a onisciência e que também é o criador, aquele que define o certo e o errado, aquele que define o bom e o justo, que define a realidade do ser humano e que criou a existência, está te observando. se Deus está te observando, ele está te julgando, ele está te orientando, ele está ali meio que falando assim, ó, eu estou aqui anotando no meu caderninho as suas ações positivas e negativas, eu estou anotando o seu comportamento. E essa é a moral da história. A moral da história é, se Deus, o grande mestre, aquele que vai te dar o destino final da sua alma, ele vai para o paraíso ou para o inferno ou que ele vai lhe dar as benéficas ou os ganhos ou perdas do futuro pós-morte ou não sei, algo próximo à criação porque ele te criou, ele é a dignidade máxima. Se Deus está olhando para ti, vendo tudo o que você faz, se você está ao lado do seu parceiro, dos seus amigos, da sua comunidade, da sua humanidade, na sua sociedade, está agindo nela de maneira consequente, transformando ela, você está sendo observado por alguém que é o quê? É a justiça, que é a regra, é aquele cara que está, que ele pode ou não te dar o lucro ou o prejuízo. A salvação ou a, ao contrário da salvação, é o purgatório, é a penalidade, a penação nos diz, penalidade, ou seja, a punição, é a punição, salvação ou punição. Se você não quer ser punido, se você como indivíduo, está vivendo em comunidade, tem medo, pânico, de uma divindade que é onipotente, tem o seu destino e a sua vida na sua mão, você deve fazer o quê? Seguir os preceitos de Deus. Se se entender Deus como aquele que de fato demanda regras e condutas, hierarquias, valores, e você não segue esses valores, você não está vivendo de maneira adequada. Se você viver de maneira adequada com os preceitos divinos, entendendo os preceitos divinos como perfeitos, como justos, utópicos, o suprassumo do adequado, então viver como Deus conduziu ou solicitou é viver de maneira adequada. Quando você pensar, será que eu devo ser gentil com essa pessoa, mesmo com que ela não tenha sido gentil comigo? Lembra da frase de Jesus? Se você leva um soco, um tapa, você oferece a outra face. Se você, por exemplo, vê alguém em necessidade, você oferece ajuda. Se você se vê numa situação de dificuldade, de atrito, de nervosismo, você pensa, você busca o amor, busca a compreensão, busca a pacificação do conflito, busca a resolução por meios diplomáticos, busca o não-belicismo, a não-violência, busca todo tipo de positividade. Por quê? Porque é o preceito divino que garante que a positividade seja o adequado e o certo, o moralmente mais adequado, o moralmente mais correto. Se você viver de acordo com o que a Bíblia diz, ipsis literis, está que a Bíblia é complicado porque tem o Velho Testamento. Pensa apenas na Bíblia no sentido positivo-extremista, positivo-novo-testamento, extremamente paz-amor, extremamente não-belicista, extremamente libertador, sem nenhum tipo de tortura de nenhum Velho Testamento tem, de punição, de sufragio, que Deus acaba sendo um tanto ditatorial, pode dizer assim, na sua conduta perfeita ao exercer o seu poder, pelo menos no Velho Testamento. então você está vivendo no mundo com os seus semelhantes, agindo no mundo e transformando a realidade, só que sempre se controlando, sempre se, posso dizer, otimizando, otimizando é uma palavra ruim, mas prestando atenção, sabe, sendo muito cuidadoso nas suas ações, porque você sabe que se você cometer um erro, você vai ser designado, direcionado para um campo de muita aflição, agonia, talvez expurgo, ou seja, rendição, superação, rendição no sentido de redimir, redimir seus pecados e ser abençoado, talvez não, o ideal é você não ter que se redimir, o ideal é você não ter nenhum pecado, então você tem que ser um santo em vida, a ideia é, a ideia é você ser o máximo possível de um homem santo, um humano santo, e fale com Deus, por que fale com Deus? Porque Sêneca é cristão, e quer que você dialogue com Deus, Deus é solitário? Talvez, mas ele quer que você faça o que? Tenha uma interlocução, tenha uma espécie de debate, para você ouvir a palavra divina, a palavra divina está no seu coração, está na sua alma, ele te criou, ele definiu a sua bondade, ele definiu o seu modo correto de existência, então ele está ecoando na sua alma, ecoando na sua existência, se você falar com Deus, você vai ouvir o eco da criação, se você ouvir o eco da criação, você vai saber o adequado, a ação perfeita, a ação que não vai te levar para o caminho do pecado, a lógica é essa, então, essa fala com Deus, é falar em parte, rezando consigo mesmo, falando com a sua própria natureza, sua própria existência, lógico que tentando interagir com a amplitude infinita, com a amplitude perfeita da divindade, e claro, como você é um ser humano, inferior e falho e fraco, e claro, imperfeito, nunca vai se alcançar a voz divina, porque você não é equivalente a Deus, você é a criação de Deus, você sempre é menor hierarquicamente a Ele, só que falar com Deus, é dialogar com a potência divina dentro de você, nesse sentido aqui, não sei se você é religioso, quem está ouvindo o caso, no caso Gustavo, mas a potência divina é aquilo que está te garantindo a sua humanidade perfeita na potência e não no ato, por que não no ato? Porque se fosse no ato, você seria igual a Deus, ser igual a Deus é blasfêmia, você é criação, você não pode ser igual a Ele, você é apenas parte dEle, Ele é o todo, entende? Você não pode ser equivalente como o todo, então tem essa lógica, que é interessantíssimo, e aí Ele continua, como se os homens o ouvissem, então vamos ler a frase como um todo, viva com os humanos ou com os homens, como se Deus ouvisse ou observasse, e fale com Deus, dialogue com a sua existência, com a sua própria existência, com a existência que Ele criou também, falar com Deus é o que? Dialogar com o mundo, dialogar com a criação, ser justo com a criação também, ser justo com os animais, ser justo com o meio ambiente, ser justo com as pessoas que Ele criou junto a você, como os humanos, com, 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 enfim, com tudo aquilo que Ele de fato desenvolveu, e também eu tenho outra metade, como se os homens ou os humanos o ouvissem, quando você fala com Deus, você faz o que? Você se prosta, você ajoelha, Ele é superior a você, você faz o que? quando você vai fazer uma confissão, você faz uma confissão das suas ações, você é sincero, você abre o coração, falar com Deus é falar com o coração aberto, sendo assim, no máximo possível, bem que Ele sabe, né, que Ele é onisciente, mas, falar tudo e confessar o que você pensou, o que você agiu, e as suas potências como indivíduo, então viver com os homens como se Deus ouvisse, ou seja, Ele vê mesmo, então, na prática, se não existe Deus, você tem que imaginar que existe um Deus, por quê? Porque esse Deus perfeito vai ser aquele cara que vai julgar, que vai direcionar você para o caminho correto, e fale com Deus, fale com essa figura, pode ser imaginária, por que você vai falar com Ele? Para você dialogar com a religião, é uma diplomacia com a existência, não é uma utopia, não é uma ditadura, você não é um, um déspota, um nobre, um rico, uma pessoa que tem poder e é apenas egoísta, não, você vai conversar, é uma diplomacia, um debate, um debate com a vida e com a existência e consigo mesmo, é como se os homens o ouvissem, por quê? Porque quando você fala as coisas, você fala para a comunidade, se você está falando na direção a Deus e pensando, vivendo como se Deus estivesse observando, falando como se você estivesse prostando, prostando, de joelhos a uma divindade e como se os homens estivessem, se os humanos estivessem te ouvindo, você está fazendo o quê? Uma confissão sincera das suas ações, dos seus desejos, das suas potencialidades, das suas ambições, das suas solidariedades, gentilezas e também, de vez em quando, pecados, por que não? Confessar os pecados, quem vai te perdoar? Se existe um Deus, Deus te perdoa, porque você confessou os pecados, redimiu, se você for um pecador, e você já está agindo de acordo com os preceitos divinos, você está falando com ele para ver se você está, de fato, agindo com os preceitos divinos, está dialogando para fazer o quê? Um arremedo, um conserto, um redirecionamento, é quando você faz uma parada estratégica para ver e fazer uma análise de percurso, uma parada estratégica para você peneirar os momentos para você ver as situações. Tudo isso é o quê? É um modo de se compreender a realidade de maneira mais profunda para tomar decisões mais coerentes, mais adequadas, de acordo com o mundo, de acordo com como o mundo te afeta. E, novamente, como se os homens o ouvissem, porque você tem respaldo na existência, os homens são o quê? Sua comunidade, você vive na sociedade. Se você dialoga com as pessoas ao redor, você está dialogando com os seus semelhantes, e levar com os seus semelhantes é ser ouvido pelas pessoas que são os seus parceiros. Isso é central. Isso é um preceito ético no limite da palavra. É um comportamento extremamente, digamos, de um santo. O mais próximo de um homem santo. Quando você pensar em um homem santo, ele vai viver como se Deus o estivesse observando. Ele vai falar com Deus para corrigir o seu percurso e para respeitar a criação. No caso, tendo um Deus ali de fato ou não. Não importa se tem um Deus ou não. O ponto é que ele vai viver como se Deus existisse. Ele vai agir e falar como se Deus existisse. Vai fazer o quê? Vai ter um respaldo de reconhecimento, de respeito e de consideração plena dos semelhantes. Os semelhantes são da mesma espécie. São os outros seres humanos. São crianças, são mulheres, são homens, são profissões as mais diversas, carpinteiros, sei lá, agricultores, engenheiros, pintores, artistas. É o povo como um todo. Ele vai entender a diversidade, vai interagir com a diversidade e vai estar na diversidade, estar junto à diversidade. Ele vai ser o melhor homem possível. Se você conhecer uma pessoa que é assim, Gustavo, me fala que eu não conheço ninguém. Ninguém mesmo. Eu não conheço ninguém. Mas se tiver alguém que é assim, nesse supra-sumo tópico de ética humana, esse indivíduo é interessante. Ele é o homem que vale a pena ser amigo. Que não vai te trair. É consciente, considerativo, ele é analítico, crítico, justo, muito justo. É o máximo possível que você vai entender por sei lá, um homem a ser líder. Um líder. Um líder pleno na palavra. Eu realmente acho que na prática a gente nunca, nas ações mundanas, a gente nunca de fato vive segundo esse tipo de princípio onde tem de fato uma divindade orientando você. A gente é muito aleatório, até certo ponto anestesiado ou alienado. E não tenta ampliar a visão para uma visão mais considerativa e mais complexa da realidade. É muito normal a gente se limitar ao básico ou ao mínimo, à simplicidade, porque a simplicidade é muito mais palatável, pode dizer assim, mais saborosa, imediata. É um prazer mais direto. só que um homem que está constantemente, um humano que está constantemente nesse ponto de vista, aprimorando a sua conduta ética, aprimorando a sua perspectiva intelectual, aprimorando a sua ação na existência junto à sua sociedade, esse tipo de humano está construindo um império extremamente interessante. Extremamente interessante. Imagina se todo mundo fosse esse tipo de perspectiva. Quanto o mundo seria um mundo homogêneo, em certo sentido? Tá, um pouco homogêneo, mas, ou seja, muito parecido um com o outro. As pessoas são muito próximas ao ponto de não conseguir se identificar uma pessoa de outra, porque todos são iguais. Homogeneidade é isso, uma coisa meio que sem diversidade. Mas mesmo com homogeneidade, é interessante de pensar uma sociedade onde todo mundo nesse grau de paraíso, pode dizer, um paraíso divino, agisse e fosse feliz. Não ia ter guerras, não ia ter fome, não ia ter necessidade, não ia ter ganância, não ia ter injustiça, não ia ter obliteração da individualidade alheia, não ia ter esse tipo de trauma que a gente causa na sociedade, porque a gente é uma pessoa descontrolada, num conflito de vingança, de... Eu também não conheço ninguém, Gustavo. Eu vi sua mensagem agora, não conheço ninguém. Mas não tem nenhum tipo de... a gente sempre tem um olho por olho, dente por dente, uma sociedade vingativa, destrutiva, coerciva. O que é coercivo? Uma sociedade onde o poder se torna opressão. Opressão sobre a diferença, opressão sobre o outro, controle sobre o outro. Isso acontece o tempo inteiro, quando a gente não tem liberdade de fala, não tem liberdade de ação, não tem liberdade de emoção, de sentir o mundo, de, por exemplo, gostar de uma coisa diferenciada, gostar de um... A gente tem preconceitos inúmeros, assim, tipo, se você gosta de uma coisa específica, como o anime, como, sei lá, metal, metaleiro, ou você é funkeiro, sempre vai ter alguém que vai te agredir, porque você é alguém não agradável para ele. O poder desse outra, dessa outra pessoa, dessa outra casta social, ela não vai conviver com você como se ela não estivesse fazendo um pecado. Ela vai pecar usando você como se você fosse alguém submisso e inferior a ela, como se você fosse alguém descartável, como se a sua virtude de culto, de cultura, no caso, se é um metaleiro, se é um otaku ou algo do gênero, fosse, sei lá, depreciável, depreciável, tivesse um valor menor. A gente pensa isso o tempo inteiro, por exemplo, religião mesmo, muito fácil. A pessoa é ateia, o evangelho vai olhar torto. A pessoa vê um evangélico e ela é ateia, vai olhar torto para o evangélico. Ou, sei lá, um cara é budista e o outro é muçulmano, vai ter ali um atrito. Ah, não, a pessoa mora no Brasil e a outra mora na Argentina, vai ter um atrito só por causa do território. Ou uma pessoa fala espanhol e a outra fala português. Ou uma fala alemão e a outra fala japonês. Isso causa uma diversificação. E essa diversificação causa uma incompreensão. E, por vezes, essa incompreensão causa uma agressão, uma violência contra o outro, porque esse outro, ele é apenas um outro. Simples assim. Só por ele ser um outro. E não é só no campo da humanidade, não, é no campo da matéria mesmo. Você pode pensar nos outros animais. Você olha ali, por exemplo, um predador natural que caça seres humanos. Digamos que tem uma matilha de lobos e você mora no sopé da montanha, na beira da montanha, assim, bem na floresta, ali entre os rios, na planície, abaixo do pico da montanha. E a matilha de lobos, por acaso, ela é muito profissional e ela mata seres humanos. E mata mesmo. Tipo assim, no seu vilarejo, várias pessoas já que estavam catando lenha ou algo do gênero foram assassinadas pela matilha de lobos que matou elas, e comeu. E o que você faz com a matilha de lobos? Em vez de interagir ali, fazer uma cerca, fazer um bem bolado estratégico, conviver com os lobos, você cria um exército, um bando de caçadores e vai atrás deles. Para quê? Se vingar. Para aniquilar o assassino. Para extirpar a ameaça. extirpar os lobos. A matilha de lobos que não está fazendo nada além de se alimentar. Então, isso é muito reativo. O ser humano, ele é muito predador. Predador e controlador. Então, quando você pensa assim, na natureza, se agredindo, o que você faz? Se agrede de volta. Você vê assim, uma situação que é uma catástrofe natural, tudo bem que você não faz uma agressão assim, no sentido de destruir a natureza, mas você gerencia ela. Se você tem ali um ambiente onde tem, por exemplo, enchentes naturais, enchentes naturais, porque o rio eleva o seu nível de água em determinadas estações do ano porque chove. O que você fez em São Paulo para mitigar isso? Você concretou o rio, delimitou o limite do rio para ele corresponder à urbanização da cidade. Só que ainda assim, o rio continua enchendo e quando ele enchia, ele continua fazendo o quê? Alagando a cidade. O que você fez? Você fez piscinões. Para fazer um piscinão, você tem que devastar uma área enorme. Digamos que tem ali no leito do rio que você já regrou o rio para fazer uma estrutura social. Nesse leito do rio tinha uma floresta. Essa floresta é inocente, ela não fez nada. Mas para você conseguir que a enchente não atinja casas que estão no leito do rio que não deveriam estar porque a cheia vai atingir aquele lugar. Então você faz o quê? Você faz uma represa, uma piscina, o nome é piscinão, para você escoar a água da cheia para que essa água da cheia não ameace aquelas casas que você construiu. Mas fazer isso é o quê? É ir contra a natureza. É natural que o rio tenha cheias quando chove. É extremamente natural. E é o humano gerenciando a natureza, criando o... criando literalmente o percurso do rio, definindo qual é o contorno do rio. Ele não é mais aquela liberdade de fazer zigue-zague e serpentear pela campina, pela planície. Você, como ser humano e como sociedade, definiu a lógica de percurso do rio e fez o piscinão destruindo o ambiente local para gerenciar um efeito colateral natural do rio que é ter cheias. A lógica é essa. A lógica é o quê? Agredir o outro que te agredia. Controlar o outro que te agredia. E nisso fazer o quê? Um controle da natureza. A gente faz isso com pestes, com parasitas, pode ser a dengue, pode ser com doenças, vírus, com bactérias, com, por exemplo, animais, como, por exemplo, os cachorros. Quando não tem dono e se tornam cachorros de rua, a gente tem uma população de cachorros de rua que se torna em grande quantidade, a gente pega a carrocinha, captura os cachorros e sacrifica os cachorros porque eles são o quê? Estão causando doenças com carrapatos, com sujeira na rua, entre outras coisas, pode ter raiva transmitida pelos cachorros. Então o que a gente faz? Gerenciar os cachorros, aniquilar os cachorros e se eles não são domesticados, eles são sacrificados. Ponto final. Falando de cachorro de estimação mesmo, a culpa é do próprio humano que domesticou o cachorro e colocou ele na sociedade. E os cachorros eles estão fazendo o quê? Reproduzindo, porque eles reproduzem. Ponto final. E eles não têm dono, de vez em quando simplesmente a população deles explode. Eles têm comida e tal e vão reproduzindo, reproduzindo, reproduzindo. E a gente faz o quê? mata. É isso. A regra humana é essa. E aí voltando para a frase um pouco. Se os homens vivessem como se Deus observasse, se Deus fosse a justiça e a plenitude da bondade e a plenitude da corretude, a gente tentaria, pelo menos, não corromper as nossas ações. A gente conversaria com Deus para entender a obra divina e para não corromper as nossas ações. A gente prestaria contas para o mundo e para a sociedade para não corromper as nossas ações. Então a lógica da frase é essa. As ações humanas vigentes agora, sejam elas no sentido de domínio do mundo, como criar usina hidrelétrica, como fazer estradas, ou como fazer armas de destruição em massa, ou como mesmo destruir a floresta para fazer pecuária, agricultura. São ações que visam o controle da natureza, mas não o diálogo com a divindade. Talvez o diálogo com a divindade seja quando o ambiente colapsar e o aquecimento global bater na bunda, bater água na bunda, e daí a humanidade vê que vai ter que plantar a floresta, porque se não plantar a floresta de novo, não vai conseguir sequer plantar a agricultura, porque a agricultura não vai ter chuva, o regime de chuva foi modificado porque a floresta caiu, aí o negócio viu que deu problema, aí vai resolver como? Construindo a floresta de novo, manipulando a floresta, em vez de destruir a floresta, reflorestar, para fazer o que? Dialogar com a harmonia da existência. Era uma harmonia que Deus, já primordialmente, nessa frase aqui, Deus como uma entidade da perfeição, teria estabelecido na criação. O homem pecador, ele destruiu a natureza e destruiu a si mesmo, quando ele destruiu a si mesmo, ele passou fome, ele passou necessidade, não conseguiu plantar, então ele está fazendo o que? Paliativamente, reconstruindo a natureza, para entrar em harmonia novamente com a obra divina. Lógica é essa, a lógica é essa. Claro que tem outros paradigmas de ficção científica, viagem temporal, viagem para além do planeta, morar em outros planetas, fazer colônia em outros planetas, predar outros sistemas de seres vivos, tudo ficção científica que são extrapolados, que dizem que você pode, nesse sentido de ficção científica, predar e destruir o planeta como você quiser, porque você simplesmente pode mudar para outra casa, caso dê problema. Que é mudar para outro planeta, no caso, sei lá, terraformar a Marte, terraformar a Lua, criar uma estação espacial com gravidade para, como se fosse um satélite natural e uma casa natural, como, por exemplo, naquele filme dos Incríveis, dos Incríveis não, filme do Aui, filme do Aui tem uma estação espacial que é a própria habitação dos humanos, os humanos não moram na Terra, eles moram numa estação espacial. É bem interessante a ideia. Então, tem várias ficções científicas de várias coisas, então a lógica da frase é essa. Esse é o pensamento dela. Então, Gustavo, essa foi a aula com as duas frases de Sene cada vez, tem mais agora um minutinho só de aula. Na verdade, é mais ou menos um minutinho. Se tiver alguma pergunta, manda aí que eu respondo, rapidão. E se não tiver, eu vou encerrar a aula na semana que vem, aula 6, beleza? Espero que esteja possível de ser acessado já a aula 5 e a aula 4, que você não conseguiu acessar por causa do Centro de Milhas, mas praticamente acabou. Só está liberado para viver um pouco, respirar um pouco, que acabou essa bodega. Então, pode dar um oi, um tchau, que nós já não tenho mais nada o que falar, já analisei bastante a frase. Beleza, mano, é isso aí. Então, fechou. Eu vou ficar, vou fechar aqui mesmo para começar. Eu tenho uma outra turma agora, do segundo B, eu vou dar aula para eles de Filosofia de Confúcio. Então, valeu, cara. Qualquer coisa, manda dúvida aí, manda mensagem. O e-mail, acho que está lá em cima o e-mail, mas se não for, o e-mail está bem lá em cima. Tem um e-mail lá em cima, nos comentários, no dia 8 do 2. Se precisar mandar e-mail, se precisar mandar mensagem no YouTube, se mandar mensagem por aqui mesmo, a coisa está disponível. E temas também para as próximas aulas. E qualquer problema que você tiver aí, vai me comunicando que eu vou resolvendo, beleza? E vai vendo as aulas que der para ver. E é isso, para ganhar presença, ganhar nota também. É conceito verde, a partir do momento que você tiver visualizado aqui nas aulas do Centro de Mílias, é conceito verde automaticamente. Relaxa, beleza? Então é isso aí. Até semana que vem. Falou aí, Gustavo. Vou fechar aqui, tá? Vou compartilhar a tela ainda, tô. Comper. Então, falou, mano. Até mais. Segundo B. Segundo B. Segundo B. Ah é, tem que encarar o vídeo aqui também.